Yoroshiki yonigashimasu! Aqui quem fala é o Benicio Sadao. Hoje eu gostaria de anunciar uma nova parceria entre a Sanky Escola de Chamisei no Brasil com o templo Jodobetsu-in e Pakuji de São Paulo. O Benicio Sadao é o Benicio Sadao e o Benicio Sadao. Aqui quem fala é o Benicio Sadao, através do mundo que eu sou minha amada, começou a abrir as forças para a comunidade com curso de eventos. Então dentro dele tem um espaço religioso para fazer as músicas e tem espaço cultural e alojamento. No espaço cultural é onde acontece o Jekido, Yoga, Kaiji, Amigrafia Japonesa, entre outras coisas. E a partir de 2020 teremos aulas de Chamisei também. O templo fica localizado próximo a estação de trem pequeno. Então se você é da zona norte, zona oeste, provavelmente você está mais próximo do templo. Então para 2020 nós vamos iniciar um curso de Chamisei aqui no templo. Bom, deixa eu te contar um pouquinho mais sobre esse instrumento e sobre o curso. Um Chamisei ele é basicamente tocado como um violão ou um banjo. Você bate com a mão direita nas cordas, enquanto na mão esquerda você define a altura das notas. Uma coisa que te crencia muito o Chamisei dos instrumentos tradicionais ocidentais é o uso do batido. Um Chamisei tocado através desta peça, você bate nas cordas, que usa um som, e ao mesmo tempo bate na pele e produzir um som percussivo. E esse som é uma característica do Chamisei. Inclusive existe no seu próprio Chamisei e no seu instrumento antecessores na Ásia. Um Chamisei é tocado vários gêneros musicais. Um deles é um novo, que é a música regional, que é a música popular da planeta. Então, se você imagina o Capão como uma cultura única e homogênea, na verdade, cada região, cada província, ele tem aspectos culturais específicos, como músicas próprias, dialeto e até paisagens distintas. Então, através do minuto, você vai conhecer um pouco mais o Japão regional, que é um pouquinho mais para o ouvido japonês. Uma outra forma de tocar melhor Chamisei é conhecer mais a cultura japonesa, que é uma cultura bem ampla e profunda. Alguns semestres vão ter outros encontros para conhecer outras artes do japonês. E quanto mais repertório cultural a gente tem, mais a gente entende o sinteto da música que tocamos. Agora, se você quiser aprofundar com o conhecimento musical, técnico, experimentar um tamanho de partitura oficial, só que o Instagram, e utilizar a base para entender melhor o serviço da teoria musical, as salas japonesas, e até mesmo como fazer arranjos, o seu foco para o Chamisei ou atender do concorso. Um dos lados da biologia da escola é criar uma comunidade de programas Chamisei. Porque a Chamisei é legal, mas tocar junto com os amigos é muito mais divertido. Se você já pensou em aprender Chamisei para 2020, eu gostaria de te convidar para experimentar uma aula completa com a gente. A gente pode se inscrever no Workshop de Chamisei através do formulário na descrição desse vídeo. Nós temos um limite de número de instrumentos, então teremos apenas 10 barras disponíveis. Se você tiver muito interesse, garanta a sua barra já. Na descrição desse vídeo você vai ter mais informações sobre o endereço, o dia e o horário desse Workshop de Chamisei. Com tudo você até lá e até uma próxima.